Então pessoal, aqui quem fala é o Marcos da Remaxima Med. Eu venho estudando recentemente uma plataforma de inteligência artificial para o mercado imobiliário. Então vou demonstrar para vocês aqui como obter rapidamente um valor mais realista possível e mais alinhado com o mercado para um determinado imóvel. Aqui do lado direito da tela você já vai ver, vocês já estão vendo aqui vários pontinhos azuis. Cada pontinho azul já é um imóvel cadastrado na base de dados dessa plataforma de inteligência artificial imobiliária. Então vou demonstrar aqui usando o meu imóvel que está sendo trabalhado pelo Ricardo na Remaxima Med. Então vou colocar aqui já aqui na barra de endereço o imóvel, o endereço. Aqui ele já achou o endereço do meu interesse, que eu quero que ele me passe os valores referenciais. Aqui esse pontinho laranja ele já localizou geograficamente o endereço que eu escolhi no mapa. Eu vou selecionar aqui qual que é o raio que eu quero que ele busque. E na medida que eu vou alterando aqui, do lado direito, vocês podem perceber que ele já vai alterando aqui também do lado esquerdo a quantidade de imóveis que eu quero que ele me busque. Eu consigo aplicar filtros, por exemplo, aqui do lado esquerdo eu só quero casa no valor de até 560 mil reais, essa área eu vou colocar aqui também, até 180 metros quadrados por aí, com até 3 quartos que tem a ver com o imóvel que eu estou vendendo. E aqui o ano de construção eu vou colocar de 1960 até agora. Então eu já mostrei, já habilitei esses filtros aqui, peço para a plataforma mostrar. Ela já me trouxe aqui, eu consigo classificar aqui, pelo valor. Então eu quero que ele me mostre do maior valor que ela achou para o menor. Então eu vou selecionar os imóveis aqui, porque uma vez com essa seleção eu consigo exportar isso para uma planilha Excel. Então note o seguinte, isso aqui é uma baita ferramenta para convencer tanto o comprador quanto o vendedor na determinada transação de um imóvel. Então eu selecionei aqui 16 imóveis, vou até selecionar aqui, vamos ver se ele permite. Então eu já vou exportar, vamos ver se eu consigo exportar tudo isso para o Excel. Consigo exportar para o Excel, já vou abrir a planilha que ele me gerou. Então aqui ó, eu já tenho uma planilha com os estudos, com os valores trazidos por essa plataforma de inteligência artificial. Então quem quiser no máximo, hoje é dia 19 de julho, até amanhã no máximo, quem quiser que eu faça esse estudo para o imóvel que vocês estão trabalhando, me passa uma mensagem no meu WhatsApp, 11 de São Paulo, 976-360-110, que eu faço esse estudo para vocês de forma gratuita e de teste, ok? Obrigado pela atenção, um abraço, valeu! Obrigado por assistir!